A SONDADE QUE SE GUARDA 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 Ai, ai, que mariquinha, isto não é brinquedo Me diga que soldado de magra soldado de magra eu já sou com medo Ai, ai, que mariquinha, isso não é brinquedo Me diga que soldado de magra soldado de magra eu já sou com medo Obrigado.